Nada absoluto, amém de nada Pode ser maior do que tua graça Quando tudo ao meu redor desama Tenho o teu favor, isso me basta Eu sei bem onde fundei minha casa E o que vem contra mim não vencerá Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Eu sei bem onde fundei Minha casa E o que vem contra mim não vencerá Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Sobre a rocha do teu amor Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Sobre a rocha do teu amor As vezes nós nos encontramos Em momentos Onde tudo se desmorona ao nosso redor E nós não podemos escolher de fato Se na nossa vida Vai fazer sol Ou se vai fazer tempestade Mas nós podemos escolher Aonde está Quando as tempestades chegarem E se estivermos Sobre a rocha do amor de Deus A nossa casa Não será derrubada Sobre a rocha do teu amor Sobre a rocha do teu amor Obrigado.